Um caso de injúria racial contra uma jovem que venceu um concurso de beleza em Santo Antônio do Amparo, no sul de Minas. Em áudio que circulou pelas redes sociais, uma mulher fez comentários ofensivos contra a jovem de 19 anos. Vamos ouvir de novo este áudio. Vamos ver. Gente, eu estava na roça e agora que eu vi o resultado. Ah, eu vou contar uma coisa para vocês. Esse negócio de inclusão social está f***, o povo. É os pretos que estão andando em tudo mesmo. É cota na escola, é cota aqui, é cota ali. E os brancos estão tudo levando tinta. Da próxima vez nós temos que pular num tanque de criolina e sair tudo pretinho. Aí pode candidatar qualquer coisa que ganhe. Meu Deus do céu. Os moradores, no sábado, neste sábado, os moradores de Santo Antônio do Amparo fizeram uma passeata em apoio à jovem. E contra o racismo. Aumenta o sonho aí, Sonoplaça. Vamos ver. E no domingo foi organizada uma carreata também contra o racismo. Que coisa, que coisa, né, gente? Nós estamos em 2021. 2021. Já tem gente que está nessa vibe aí de... Gente, para com isso. Vamos respeitar o próximo, respeitar o ser humano. E parabéns à moça ter ganho o concurso aí que era linda, bonita mesmo, viu? Tchau, tchau.